Fala aí galera, bem-vindos ao canal Detona e a mais um vídeo com dicas de Final Fantasy 7 Remake. Hoje eu estarei explicando pra vocês como conseguir cada um dos vestidos da Tifa, beleza galera? E tá tudo relacionado ao capítulo 3 do jogo, tá? Primeiramente, pra qualquer um deles, você precisa obrigatoriamente fazer todas as missões secundárias no capítulo 3. Então, no total são 6 missões secundárias. Quando você fizer essas 6 missões secundárias, irá aparecer uma nova cena, onde você deverá ir lá no hotel, onde a Tifa e o Claude vão estar conversando. Que é essa cena que tá passando aí no fundo, beleza? E num dado momento, a Tifa vai falar pra eles saírem. E aí você vai precisar escolher algum tipo de vestido pra ela. Se você escolher o algo maduro, então vai ser um vestido. Que no caso vai ser esse vestido da cena que vai vir agora. Que no caso vai ser um vestido da cena que vai vir agora. Cloud, você está vivo. Eu pensei que nós perdemos você. O que está acontecendo? Tch. Eu vou explicar tudo depois. Mas agora eu estou no caminho para ver Don Corneio. Você deve ir para o 7ºC, reunir com a gang. Vale lembrar, galera, que a cena é a cena do começo do capítulo 9, beleza? Se você escolher algo esportivo, então já seremos outro vestido. Que no caso, será esse daqui. Cloud, você está vivo. Eu pensei que nós perdemos você. O que está acontecendo? Tch. Eu vou explicar tudo depois. Mas agora eu estou no caminho para ver Don Corneio. Você deve ir para o 7ºC, reunir com a gangue. E por último, se você escolher algo exótico, então é o último vestido. Bom, galera, vou deixar vocês com as cenas e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu. Cloud, você está vivo. Eu pensei que nós perdemos você. O que está acontecendo? Tch. Eu vou explicar tudo depois. Mas agora eu estou no caminho para ver Don Corneio. Você deve ir para o 7ºC, reunir com a gangue. Mas... Eu vou estar bem. Você viu o quanto eu posso derrubar? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho.